Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui com um vídeo diferenciado no canal e é diferente, é, acredite, hoje eu inicio a minha carreira de DJ, DJ Pocão, é, é isso mesmo que vocês estão escutando, e se você gosta de vídeos assim diferentes no canal galera, é sério, bora nesse vídeo aqui, não custa 15 mil likes para deixar o meu palcão feliz, então aqui ó, pois se você deixar o seu gostei, ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais e mais pessoas e o YouTube ver a gente como um canal bacana, então bora deixar aquele gostei galera, ó, se deixar o gostei muito rápido, o YouTube joga a gente lá para o em alta, então bora explodir o gostei, e ó, o que que esse site faz? transforma a gente de DJ, tá vendo que tem um carinha peladinho aqui ó, sem camiseta, ó se eu arrasto isso daqui ó, isso daqui arrasta ó, tá vendo? Ó, 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 ó o que acontece ó aí que acontece família, nós temos que colocar efeitos ó, vai começar ó, ó, ó tá vendo, a gente tem que ir adicionando efeitos, só que a gente tem que ir preenchendo essas coisas aqui ó, entendeu? então ó, eu teria que completar isso daqui hum, qual que completa isso, vamos ver não, isso daqui não uma irene agora vamos ver, a gente tem que tentar preencher aqui do ladinho também ó nao 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 em Aí ó, foi Vai Ó, vai Vai, DJ Falta um, galera, falta um Acho que é aqui, ó Olha lá, foi Foi Agora a gente aperta aqui, olha o que acontece Olha lá, família Mano, virei DJ, vela Vocês viram? Eu fiz um beat Agora, mano, o Pocão é DJ Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionar, só pra vocês terem curiosidade O primeiro de todos, ó Ó, o primeiro de todos Vamos ver a música que vira Ó Ó Peraí, melodia, voz Aqui é voz Tirar esse, ó Tirar esse Vamos pôr esse, pra ver Ele é paz e amor Peraí, agora Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Ó, eu vou tentar, família Vou tentar aqui, ó Vou tentar descobrir o segundo O segundo, ó, deixa eu ver Apareceu o segundo Vamos ver Também Aqui Aê Ó, de primeira Esse não Ó, foi Agora aqui Não Esse Também não Esse também não Ó, o P Redondo É Se inscreva no canal. 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 Fique com Deus. E agora... Não sou mais youtuber. Virei DJ.